No Youtube, a todos os irmãos que nos assistem aqui no Facebook Sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui de volta Com esse programa que são, é como se fosse Como se fosse, não, são boas novas de alegria É como se fosse um amanhecer chegando na sua casa, chegando no seu lar Para transmitir a você a mensagem da salvação A mensagem que cura, a mensagem que salva, a mensagem que liberta A mensagem que transforma e que traz vida ao homem, ao pecador Louvado seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Hoje nós já tivemos um programa ao vivo E estamos entrando agora no outro programa Porque esse programa que nós fazemos aqui agora Nos estúdios de televisão Nós pregamos para a televisão, pregamos para o Youtube E pregamos para o Facebook também Então irmãos, essa é uma responsabilidade Muito grande Da parte nossa Nós temos que ser responsáveis com as coisas que iremos falar Com as coisas de Deus Com aquilo que Deus tem na nossa vida E o que Deus tem para fazer através da nossa vida A todos os nossos irmãos que abram espanhol Deus lhe abendiga em nome de Jesus E eu tenho recebido muitas felicitações De muitas pessoas que falam espanhol E que estão entrando em nosso canal Para predicar a palavra de Deus E para falar com nós Dizendo que têm recebido a palavra E que tem sido uma bendição muito grande De parte de Jesus E eu estou muito contenta Porque tenho muitas pessoas que falam espanhol Em nosso canal também Deus lhe abendiga em nome de Jesus Bendição de la parte de Jesus Nostro seno Aleluia My beloved sister My beloved brothers In Christ One more time We are here We are conquerors in Christ Don't you know that? That is wonderful Huh? You are conqueror We are conqueror In Christ Because the victory Is our In Jesus name Jesus Came to set Captivores free That's why We are free To proclaim The word of God Hallelujah And you are today listening to Zion's songs That brings to you The word The pure word The word of God God bless you And be with us Until the end Of this program Hallelujah Glória a Jesus Louvado seja Deus Meus amados irmãos É maravilhoso Se sentir aqui mais uma vez Aqui nesses estúdios de televisão Televisionando aqui Dos estúdios de televisão Dos Estados Unidos Estúdios da América Estúdios Internacionais Do Estado de Massachusetts Hallelujah Hoje nós temos uma palavra de Deus Para a sua vida Como sempre Nós temos sempre uma palavra de Deus Né irmãos? Sempre Amados É muito maravilhoso A gente ter sempre a palavra de Deus Na nossa boca Nosso coração Na nossa alma E eu quero ler aqui Mateus 5 E 45 Hallelujah Glória a Deus Irmã Joelma Que bom ter você Minha linda Você está chegando Né amada? Glória a Jesus Seja bem-vinda A Cântico de Sião A todos os irmãos Que nos assistem no Youtube Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Amados Nós temos aqui Mateus Capítulo 5 Versículo 45 Que diz assim Vejam só Para que vos torneis Filhos do vosso Pai Celeste Porque Ele faz nascer o sol Sobre os maus E bons E vi chuvas Sobre justos E injustos Ora irmãos Se nós formos Observarmos Nesse versículo A gente podia dizer assim Não Mas não está certo Não A chuva Tem que descer Sobre o justo Somente Não sobre o injusto Mas a palavra de Deus Aqui diz Que a chuva Ela cai Sobre os maus E sobre os bons Não é amados? E ele diz Porque se Se me amades Os que vos amam Se vos amades Os que vos amam Que recompensa Atendes Não faz os publicanos Também o mesmo? Meus amados irmãos Esta é A palavra De Deus Ela é A verdade Vamos orar Ao Senhor Agora Para nós entrarmos Na palavra de Deus Aliás Nós já estamos Adentro Nossa Está muito quente Nesse estúdio Meu Deus Vamos orar Ao Senhor Senhor nosso Deus Nosso Pai Jesus maravilhoso Eis aqui a tua palavra Senhor Senhor A tua palavra Por si Ela se revela Nós não precisamos Senhor Jesus Ó Pai Santo De estarmos É falando isso Falando aquilo Falando Ó Pai Santo Coisas que não convêm Porque a própria palavra Por si se revela Pai Santo E nós lemos a tua palavra Senhor Aqui agora Em Mateus 5.45 Que o Senhor Jesus Faz a chuva descer Sobre os bons E sobre os maus Sobre os que O sol vem sobre os bons E sobre os maus também Ó meu Pai Santo E por isso Senhor Jesus Eu creio nessa tua palavra Porque ela é a verdade Ela é fiel Ela é verdadeira Ela é completa Senhor Ó Deus Nela não há sombra De variação Nela não há sombra De dúvida Ó meu Pai Celeste Nesta hora Senhor Que iremos falar A tua palavra Eu te peço Que o Senhor Vai de encontro A cada vida A cada lá A cada irmão Senhor Ó Deus Que estão aqui Participando juntamente Conosco Senhor Ó Deus eterno Nós queremos que eles Sejam participantes Ó Deus Não só assistam Mas sejam participantes Desse programa Senhor Ó Deus amado Eu te peço A tua bênção Sobre cada um deles Pai Jesus eu decreto E declaro No teu nome Que todos os espíritos Das trevas Todos os espíritos Mandados Para atrapalhar Nesta hora Que eles sejam queimados Pelo poder do sangue De Jesus E que a tua bênção Esteja sobre cada lá Cada coração Cada vida Senhor Em nome de Jesus Amém E amém Senhor Jesus Eu te peço ainda Se houver algum demônio Algum espírito maligno Por volta desses estúdios Senhor Ó Pai Santo Senhor Que fogo do céu Desça sobre ele Queime Senhor Pelo poder do teu sangue E eu te peço agora Senhor Jesus Que tu envie teus anjos Com brasas de fogo Espalhando aqui Sobre esses altars Senhor Jesus Deste púlpito Deste canal Senhor Para que seja Senhor Jesus Queimado Todas as obras Das trevas E o poder Do teu espírito Se manifeste Senhor Para a glória Do teu nome Em nome de Jesus Nós te louvamos Amém E amém Senhor Jesus Irmã Luzia Já tinha visto Que você estava aí Quando eu entrei Logo vi lá Que você estava no ar Né Glórias Jesus Meus amados irmãos Nós estamos aqui Mais uma vez Para proclamar A palavra de Deus Nós já lemos Mateus Capítulo 5 Versículo 45 E o título Desta mensagem é A dor te dá Um destino A dor te dá Um destino Ok amados Para que vocês sejam Filhos do vosso pai Que está nos céus É a parte B Desse versículo Que nós terminamos Parte A Desse versículo Que nós lemos Aqui em Mateus Versículo 45 Para que vós Sejam filhos do vosso pai Que está nos céus Parte B Do versículo Porque faz com que o sol Se levante sobre os maus E os bons E que a chuva Desça sobre os justos E os injustos Louvado seja o nome santo Do Senhor Ok Mãos amados Tem pessoas que dizem Eu não entendo A missionária Por que tal coisa acontece Com fulano Era um homem de Deus Ou dizem Não sei como é Que fulano Tão mundano Recebe tantas bênçãos De Deus As vezes nós Costumamos irmãos Olhar isso Nós falamos Ah como é que uma pessoa Tão crente Uma pessoa tão certa Aconteceu Tantos problemas com ele Mas nós vamos No decorrer da mensagem Ver o porquê irmãos Porque nós temos Aqui dentro Desta mensagem As vezes você fala Não sei como é Como um dano Conseguiu ser promovido Amados Nós as vezes Nós temos As pessoas Tendem a julgar Nossas vitórias Terrenas Pela nossa Relação espiritual Ok Então se eu sirvo Muito a Deus Eu deveria estar bem Financeiramente Eu deveria estar Blindada Ok Contra qualquer Acidente físico Eu deveria estar Protegida Contra qualquer Ofensa Rejeições Retaliações Ou qualquer Problema emocional E as pessoas Pensam E quem não serve A Deus Deveria estar O que? Sofrendo E que se lasque Para lá É assim que as vezes A gente pensa Irmãos Este é um pensamento Irmãos Plural Coletivo Ok Pensa mais Você pode dizer Ah Eu penso diferente Irmã Miriam Eu penso diferente É Então é uma exceção Irmãos Porque muitos pensam Eu estou servindo a Deus Eu já ouvi muito isso Eu estou servindo a Deus Eu tenho que estar Me dando bem E quem não está Servindo a Deus Tem que estar Se dando mal As pessoas não entendem Que Deus ama O justo E o injusto Oh Deus vivo Aleluia É mais ou menos Assim ou não é Irmãos Me digam a verdade Não é assim Irmã Luzia É desta maneira Meus amados irmãos E amados É assim Olhem Às vezes nós não avançamos Na vida Porque não conseguimos Sermos sinceros Com nós mesmos Ok Por exemplo Orar É o nosso dever É o seu dever Orar Mas é difícil Ah Você acha que é bom Ficar uma hora de joelho De jejum e oração Ficar uma hora orando Mas precisamos Não é bom não Irmãos Você está achando que é bom Não é bom não Você ficar de joelho Uma hora Não é bom não É bom você ficar conversando Com seu pai celestial Mas ficar de joelho Ali uma hora Não é brincadeira não Irmãos Não é brincadeira não É difícil Não vai me dizer Que você diz que gosta Porque eu não vou acreditar Não é verdade Ficar uma hora orando Mas precisamos fazer isso A gente não só faz O que a gente gosta E às vezes Queremos irmãos Disfarçar Nossas limitações Ok Tem pessoas que falam Ah Eu entro na presença De papai E lá eu fico Eu fico só falando Com papai Não é verdade Irmãos Não é verdade Sabe por quê? Eu vou provar Para vocês Dentro da palavra de Deus A Bíblia diz Que os discípulos Nem mesmo ao lado De Jesus Eles conseguiram Ficar orando Lá no Getsemane Ok Eles estavam lá No Getsemane Sabe onde está escrito isso? Mateus 26 36 36 46 Nem os discípulos Perto de Jesus Perto do Mestre Eles não conseguiram Ficar orando A Bíblia fala Que os olhos deles Estavam pesados Ok Irmãos Orar não é fácil Orar é um dom Irmãos Nós precisamos Procurar Com diligência Estar na presença De Deus Em comunhão Com Deus Mas não é fácil Porque as obras Da carne Nos tiram De estar Vejam só Os discípulos Que ao lado De Jesus Ao lado Do Mestre Não conseguiram Ficar orando Nem sequer Uma hora A Bíblia diz Aleluia Mateus 26 36 a 46 Portanto Orar não é fácil Mas precisamos E se não Fomos fiéis Com nós mesmos E Deus Porque irmãos Orar não precisa Que alguém Esteja mandando Você orar Ah não Você tem que orar Você tem que buscar Você tem que fazer Não Não precisa É você que tem que sentir A necessidade De estar Na presença De Deus Aleluia Se nós não formos Fieis com nós mesmos E Deus Nós não fazemos isso Não somos nem Do lugar Que a gente está Irmão Nós não saímos Nem do lugar Que a gente está Portanto É assim que pensamos Ou não É claro que é Quem está servindo A Deus Vai se dar bem Quem não está Servindo a Deus Vai se lascar Vai se dar mal É assim que a gente Pensa Esse é o nosso Pensamento Irmãos Humano Certo É assim ou não é Irmã Luzia É É verdade Amada Vai se dar mal Mas aí vem Aleluia Que a Bíblia É a resposta Para todas as coisas Aí vem a Bíblia Em Mateus 5 45 E diz Não 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 É assim Porque o Deus Quem é bom Terá o mesmo Porque Deus é bom Aleluia A chuva vai cair Para todos Não veio no mundo A chuva não cai para todo mundo Com certeza A chuva vai cair A chuva vai cair para todos Regarem as plantas E sentirem abençoados E quem é bom Terá o mesmo A chuva vai cair para todos E eu te pergunto Qual é a vantagem De servir a Deus Você então vai me perguntar Então irmã Miriam Eu vou deixar de servir a Deus Eu vou lá para o mundo Porque se o ímpio Está recebendo da mesma maneira Que eu estou Então que negócio é esse Eu não vou mais servir a Deus Irmãos Prestem atenção Primeiro Qual a vantagem De você servir a Deus Primeiro A gente Desconsidera A eternidade A gente Não está tão ligadas Aqui nas coisas naturais do mundo Nós estamos aqui Tão ligados Nas coisas naturais Deste mundo Que a gente Desconsidera A eternidade A gente Desconsidera Servir a Deus Ok irmãos É irmã Magda Lá de Portugal Seja bem vinda Amada Então a gente Deixa as coisas De Deus Pelas coisas Do mundo Então a gente Desconsidera Servir a Deus Já adentramos Na eternidade Na eternidade Quando fecharmos Os nossos olhos Aqui na terra Mas pra gente Não está bom A gente Quer mais Irmãos Se nós fecharmos Nossos olhos E formos morar com Cristo Pra nós não está bom A gente quer algo mais Não está bom O mais difícil Irmãos Deus Já deu Seu nome Está no livro Da vida Deus já escreveu O teu nome No livro Da vida Ok Aí você diz Ah não Mas eu quero mais O que é que você quer mais? A gente não se contenta Com grandes presentes Não Muitas vezes não Irmãos Vou dar um exemplo Pra vocês Às vezes Isso acontece Muito com crianças Às vezes Nós damos O melhor Presente Para a criança Não faz Diferença Alguma Se você dá O melhor Ou se você dá O pior Por quê? Porque daqui um mês Ele já abandonou O presente Que você deu Ou seja O melhor E o mais caro Ou poderia Ser mesmo Até o mais barato Sabe por que Que eu digo isso irmãos Eu tenho meu filho Que me ajuda aqui no programa Que quando ele era criança Eu gostava de dar Motos caras pra ele Aquelas motos Que a gente punha pilha As motos Corria e andava Agora imagina O que era Que meu filho fazia Com o brinquedo Que eu dava caro pra ele Que as vezes Não podia nem comprar Sabe o que ele fazia? Chegava em casa Ele brincava ali Um dois segundos Uma meia hora Quando eu olhava Aquela moto Já estava Toda desmontada Toda desparafusada E eu dizia Meu Deus do céu O que que é isso? O dom dele Já era De parafusar Desparafusar Ele queria estar Parafusando E hoje Ele é técnico Em computação Certo? Mas irmãos As vezes a gente Pega um presente Caro desse Dá pra uma criança E ele Dentro do mês Ele esquece As vezes é um presente Que você não podia nem comprar Ou mesmo aquele Mais baratinho Ele vai Largar De qualquer jeito Num mês Ou menos de um mês Em três dias Tá? Quem sabe Em dois ou três dias Para a nossa decepção Como era Como era O que acontecia É por isso Que muita gente Não valoriza O que Deus tem dado E murmuram Ok? Eles murmuram A gente não tende A valorizar O que temos Deus já nos deu A eternidade Deus já nos deu A salvação Mas achamos Que é pouco Achamos Que não está bom Não é irmã Ana Rodrigues? Achamos Que é pouco Achamos Que não está bom Pensamos Qual o próximo presente? A gente está sempre pensando Qual o próximo presente Que eu vou ganhar? Apesar de que você Já está presenteado Mas Deus resolveu A criar um sistema De recompensa Para mim E para você Apesar que eu e você Já estamos presenteados Mas Deus resolveu Criar um sistema Ok? De recompensa E qual é essa recompensa? A Bíblia chama Essa recompensa De galardão Aleluia Hoje mesmo eu falei Com os irmãos Da internet Do Youtube Do Facebook Eu não quero que os irmãos Sejam só participantes Do programa não Só assistentes Do programa não Eu quero que vocês Sejam participantes Irmãos Eu quero que vocês Participem Ok? Participem Por quê? Porque esse galardão Que eu vou ganhar Você também Vai ser recompensado Porque você está sendo Um participante Do programa Deus vai te abençoar Vai te dar um galardão E para te abençoar Enquanto nós estamos aqui Porque até mesmo Porque até que Jesus Não venha Ou você parta Para a eternidade Ou eu parto Para a eternidade Você pode ficar aqui Mais de 40 Ou 50 anos Você não precisa Viver uma vida miserável Tem gente que pensa Que porque Para ele ser crente Para ele servir ao Senhor Ele tem que viver miserável Ah, eu tenho que andar Como miserável Como pobre Porque eu sou crente Não, senhores Deus não quer Que nós andemos assim Miseráveis Corrompidos Ou uma vida Sofrida Só porque Eu já tenho A salvação Não, meus amados irmãos Deus nos deu opções Aleluia Tem muito mais Muito Mas muitos pensam Ah, eu sou crente Vou viver assim Porque é o que Deus quer Olha, o problema é Que a chuva Como já disse para os irmãos Cai sobre os justos E sobre os injustos Servindo a Deus Ou não O sol vai sair Do mesmo jeito Para o bom E para o mal Sobre você Servindo a Deus Ou não Então servir a Deus Não tem nada a ver Com as coisas Que Deus pode te dar Aqui na terra Nada a ver Aleluia Paz, irmã Joelma Deus te abençoe, minha amada Nada a ver com as coisas Que Deus tem para te dar Aqui na terra Porque tem muita gente Que nunca serviu a Deus Nem um dia Ok, irmãos? Não vai Não vai para o céu Porque ele não aceitou Jesus Quando morrer Se não aceitar Jesus Não vai Mas está sendo abençoado Por Deus aqui na terra Por quê? Porque a chuva está caindo Sobre ele também Ok, irmãos? Por mais contraditório que seja Irmãos Que isto pareça Porque coisa É Uma coisa É você aceitar a Jesus E a outra coisa É você cumprir Os princípios De Jesus Por exemplo Tem gente que nunca aceitou a Jesus Vamos fazer com uma comparação Tem gente que nunca aceitou a Jesus Mas honra ao seu pai Ele honra a sua mãe Mesmo ele não conhecendo a Jesus Mandamento divino, irmãos A Bíblia diz que o primeiro mandamento com promessa É honrar o seu pai e a sua mãe É mandamento divino E a Bíblia diz que essa pessoa que faz isso Ele seja crente ou não Ele vai viver aí até os seus 90 anos Mesmo não conhecendo a Jesus Por quê? Porque Deus não viola os seus princípios Deus não viola a sua palavra Aleluia Deus não erra Louvado seja o nome santo do Senhor Tem pessoas que dizem que aceitaram a Jesus Olha a comparação, irmãos Mas desonra pai Desonra mãe E até esquece que eles existem Ok? Ou seja Não está nem aí Veio lá da tartaruga Nasceu lá no mar A tartaruga foi lá Colocou o ovo lá na água Na terra quente Ele saiu lá Ela foi embora E ele saiu andando por aí Largado, sem pai e sem mãe Não, senhores A Bíblia não fala assim, meus amados irmãos A Bíblia diz que quem serve a Deus Tem que reconhecer os princípios de Deus Os mandamentos de Deus Mas tem muitos incrédulos que conhecem os princípios de Deus Eu tenho conversado com muitas coisas Pessoas incrédulas Essa semana mesmo, passada Eu fui na casa de uma pessoa O meu vizinho Já tem tempo que ele está doente E de vez em quando Ele não me conhecia Mas eu me apresentei E de vez em quando Eu vou lá Eu visito aquele senhor Porque ele está com Alzheimer Certo? E eu vou lá e visito ele Ele tem um filho de 60 anos Que é quem cuida dele E a mãezinha dele Que já tem 90 anos Parece Mas não parece, irmãos Que ela tem 90 anos Porque ela faz tudo ainda Ela cozinha Ela faz tudo Cuida do velhinho É uma bênção Sabe, irmãos? E eu fui naquela casa Sabe? Eu vou lá de vez em quando Visitar eles E eles não são evangélicos Foi por isso que eu estou falando Isso aí para os irmãos Mas eles estão ali Honrando o seu pai E a sua mãe Oi, irmão Ricardo Deus abençoe Seja bem-vindo, amado Ele está ali, irmãos Com 64 anos Ele está ali Mas ele falou assim O que eu posso fazer mais? Ele falou Que eu falei para ele Olha, você tem que aceitar Jesus Como seu único suficiente Salvador da sua vida Ele disse Não, mas eu já creio em Jesus E ele falando comigo E o que eu posso fazer mais, senhor? Oliveira Ele me chama de senhor Oliveira O que eu posso fazer mais? O que eu posso fazer É só cuidar do meu pai O meu pai já é um homem De 92 anos Está aí deitado nessa cama Está só esperando a hora Mas nós temos que cuidar dele Então nós vemos, irmãos Que eles estão aqui Cumprindo mandamentos divinos Porque Deus não viola Os seus mandamentos E por isso Deus abençoa Esse tipo de gente Eles vivem muito Porque é mandamento divino De Deus Aleluia Mas muitos que conhecem A palavra de Deus Irmãos Eu conheço muitos Que conhecem A palavra de Deus E diz assim Ah, eu estou chateado Com meu pai Estou chateado Com minha mãe Está entendendo? Eles esquecem Que os pais existem Que tristeza, irmãos Ou seja, não honra Mas quer ter longevidade de vida Como que você vai ter Uma longevidade de vida Se você não honra O teu pai e a tua mãe A Bíblia diz Que quem honra Pai e mãe Viverá muito Na face da terra É isso que a Bíblia diz É o primeiro mandamento Com promessas Aleluia Louvado seja Deus Então, amado Os princípios Estão bem escritos Na palavra de Deus A gente é que finge Que não lê Esta É Esta palavra E eu te pergunto Você está entendendo O que eu estou querendo chegar? Onde eu estou querendo chegar? Vocês estão entendendo O que eu estou pregando? E agora, irmãos Eu começo aqui A minha mensagem Isso aqui só foi uma introdução Agora aqui eu começo A minha mensagem Isso só foi Alguns princípios Que eu estava falando Com os irmãos Mas vamos agora A Jó capítulo 1 Versículo 1 Que diz assim E eu creio que todo mundo Irmãos Conhece essa história de Jó Porque é uma história Muito conhecida Mas hoje a noite Será tremendo Eu sei que é uma história Conhecida Mas hoje a noite Deus vai falar Ao seu coração Tremendamente E eu ainda quero Deixar um recado aqui Dentro de honrar Pai e mãe Se você que tem seu pai Se você que tem sua mãe Como eu vejo muitos Que desrespeitam Seu pai e sua mãe Você que faz isso Não faça isso Porque os seus dias Serão cortados Muito cedo Desta terra Porque você Está violando Uma lei de Deus Uma lei divina Então cuidado Com a sua vida Eu sei irmãos Eu estou falando isso Eu sei que no nosso Meio português Tem muitas pessoas Que guardam muita mágoa Dos seus pais Das suas mães Eu já vi uma pessoa Falar assim Com o seu pai Que não queria saber Do seu pai Morreu cedo Morreu com 40 anos Espedaçado Irmãos Nós temos que ter cuidado Meus amados irmãos Meu Deus A palavra de Deus É fiel Ela é fiel Glória a Jesus Então aqui irmãos Eu creio que todo mundo Conhece a história de Jó Ok Mas hoje a noite Será tremenda E você já sabe O final dessa história E eu também já sei Jó primeiro Primeiro diz E havia um homem Na terra de Uz Cujo nome era Jó Este homem era o que? Sincero Reto Justo Temente a Deus E desviava-se do mal Três Quatro Cinco coisas Cinco qualidades importantes Que Jó tinha Aqui na vida dele E eu te pergunto Em sua opinião Este homem era bom Ou era mal? É lógico que era bom Irmãos É lógico que ele era bom Justo Sincero Reto Temente a Deus Desviando-se do mal Olhem amados É muito difícil Este tipo de homem hoje Nós já não encontramos mais Só na sinceridade Nós já quebramos O protocolo Muitas vezes nós não somos sinceros Quase todos os dias Desviar-se do mal Irmãos Às vezes você não é um pecador Em si Assim por dizer No sentido de estar É todo dia atrás de um pecado Não Você não está atrás de um pecado Mas você também não consegue Desviar do mal Entende? Mas com Jó Ele não tinha duas palavras Não irmãos Não Ou ele também não tinha Jeitinho brasileiro Não Sabe? Vocês sabem o que eu estou falando E nem jeitinho português Não Ele era o que? Justo Ele era o que? Temente a Deus E em qualquer coisa O temor de Deus Vinha à frente E ele se desviava-se do mal Mas o versículo continua E diz que Jó Acordava pelas madrugadas E orava E sacrificava a Deus Pelos seus filhos Eu faço isso todos os dias Não quero ser boa não Irmãos Não é maior que dá para ser boa não Mas todos os dias Eu oro pelos meus filhos Eu falo Senhor Tende misericórdia dos meus filhos Tende compaixão deles Senhor Não imputa-lhes mal Senhor Mesmo que eles façam mal Irmãos Todo dia Eu estou pedindo a Deus Pelos meus filhos Porque Jó pensava Se meus filhos Algum dia Pecarem Contra Deus Deus lembrará Das minhas orações Que tem celeiro E meus sacrifícios Os perdoará Vejam a preocupação Desse pai Com seus filhos Aleluia Seus pecados Amado Jó não era Somente bom não Nem somente justo e reto Não Mas ele era totalmente Conectado com o céu Aleluia Ele ficava horas e horas De oração E eu estou aqui falando Irmãos De um homem Super espiritual Aleluia E eu não sei Qual foi a última vez Que você Acordou Eu te pergunto Qual foi a última vez Que você se acordou De madrugada Para fazer uma oferta a Deus E orar pela tua família Pelos teus filhos Qual foi a última vez Que você fez isso Você faz isso Mas Jó fazia isto Constantemente Todos os dias Na sua vida E este homem Está em casa Tranquilo E de repente Vem um mensageiro E ele diz Prepara teu coração Jó Porque tem uma Uma má notícia Para você Irmãos É tão tal Que é muito difícil Nós ver uma pessoa Com o nome de Jó Ninguém quer o nome de Jó Porque Jó sofreu demais Ok E ele disse Eu tenho uma má notícia Para você Jó Olha Jó Desceu o meteoro Do céu Aleluia De fogo do céu Caiu sobre todo teu gado Ele era o homem Irmãos A Bíblia diz Que ele era o homem Mais rico Do oriente Naquela época Só existia o oriente Não existia o ocidente Portanto ele era O homem mais rico Do mundo Da terra Ele era um homem Super rico E por ele ser rico Ele nunca abandonou a Deus Mas ele era um homem sincero Ele era conectado Com o céu O tempo todo Porque riqueza Não empata Você servir a Deus Não De maneira alguma Pelo contrário Chega você Mais perto de Deus Aleluia E ele disse Olha Jó Desceu uma bola de fogo Caiu do céu Consumiu todo o gado De Jó Ovelhas Bois É de Cetra Ele perdeu Todo o seu dinheiro Que tinha Toda a sua riqueza Enquanto este falava Entrou outro A Bíblia diz Que entrou outro E lhe disse Jó Soprou um vento Muito forte Derrubou a casa De todos Teus filhos E todos Morreram Jó E não obstante Jó O justo De Deus Pegou uma doença E começou A apodrecer Oh irmãos Que triste Mas ele não era Um homem de Deus Ele não era O justo De Deus É por isso Que eu estou Lhe dizendo Não é por ser justo Que nós pensamos Muitas vezes Eu tenho que me dar bem Eu não vou passar por isso Eu não vou passar por aquilo Não De maneira alguma Ele pegou uma doença E começou a apodrecer a carne A Bíblia diz Que aqui Que ele ficou doente Perde toda a sua riqueza Perde todos os seus bens Perde o principal Aqui na terra Para quem valoriza Para quem valoriza Ele perdeu o principal E convecta Mais emocionante Isso é a coisa mais emocionante Irmãos Que é A família Ele perdeu Toda a sua família Seus filhos Todos morreram E ele recebeu Aquela notícia Toda Numa hora só Irmãos Haja coração Para aguentar Às vezes nós recebemos Uma notícia pequena Que nós já dizemos Meu Deus Tem de misericórdia de mim Oh Deus Que triste E tudo isto Irmãos Num só dia Tem gente Que precisa elaborar As dores Aos poucos Você perdeu o emprego Você fica mal Mas você vai elaborando Ok E às vezes A próxima perda Vem daqui três anos Ok Às vezes Um amigo Que você gosta Gostava tanto Por bobeira Às vezes Você perdeu Aquela amizade Mas Jó Não perdeu Amigo Ou emprego Ele perdeu Tudo Que era importante Num só dia Aleluia Aleluia Ele perdeu Os seus filhos Ele perdeu Os seus bens Irmãos Pense comigo nisso É muito triste Todas as coisas principais Na vida de um homem A provisão Que era seu trabalho Seu sustento Sua riqueza Sua família Sua saúde Tudo num só dia Apesar de ser um homem Super espiritual Aleluia A palavra de hoje Vamos aprender uma coisa Irmãos Deus não é um Deus Que evita Coisas Não Mas ele é um Deus Que te ensina A lidar Com os problemas Com os problemas Com as coisas Aleluia Quando você achar Que Deus Tem obrigação De evitar algo Em sua vida Você sempre vai ficar Revoltado com Deus E dizendo Por que Deus? Por que Senhor? Que aconselhe comigo Ah eu não entendo Como é que eu sirvo a Deus Como é que eu faço tudo E eu estou passando Por isso tudo Jó Era justo Você vai no enterro E pergunta Senhor por que que ele morreu? Por que? Sabe por que? Porque pessoas morrem Deus deixou a morte Pessoas morrem Crianças Velhos Adultos Jovens Meia idade Todos morrem Olha Deus não é um Deus natural Mas ele é um Deus Sobrenatural Aleluia Sobrenatural Morrer É natural Ou sobrenatural? É lógico que é natural Deus deixou na sua palavra Não é? Portanto Que Deus Tem a ver Com o natural Então Quando alguém morre Você acha que Deus matou As pessoas Eu já vi pessoas falando Ah eu sou revoltado com Deus Porque Deus matou Meu melhor amigo Deus não matou ninguém A gente não consegue lidar Irmãos Com a morte Porque a gente está sempre colocando Na causa de Deus Ok Ah eu estou fazendo tudo certo Ah então Deus não vai deixar ninguém morrer do meu lado Ah eu nunca vou ter um diagnóstico Assim de uma doença má Jó teve Jó teve Ezequias teve Amados Quantos dentro da casa de Deus hoje Da igreja do Senhor Já receberam um diagnóstico Quantos? Muitos Ok Por que? Porque a gente só pensa que nosso Deus É um Deus Que evita coisas Ok Mas não Ele é um Deus Que nos ensina A lidar Com tudo Que acontecer Com você Ele está querendo Nos ensinar A lidar Com todos os problemas Porque Jó Não entrou na história Porque era perfeito E nada aconteceu com ele Jó entrou na história Sabe por quê? Porque ele usou A sua dor Para suportá-la A ensinar A todo mundo E assim escreveu O seu futuro Escreveu A sua própria história Ele virou A página Louvado seja O nome santo do Senhor Aleluia Ou seja A dor quando veio Na vida de Jó Assim como vem Em sua vida Em minha vida Ela tem dois Destinos Ok Preparados? Ela tem dois destinos Primeiro O sofrimento Perdeu alguém Ou emprego Sofrimento Claro que você vai sofrer Portanto a dor Pode te dar O sofrimento Como também pode te dar O crescimento Espiritual São os únicos Dois destinos Da dor Crescimento Ou sofrimento Mas a dor É inevitável Ela vem Para todos Já o sofrimento É opcional Você pode usar a dor Para crescer Ou para sofrer Depende de como Você está ligado Com Deus Como você está ligado Com Deus Com as coisas Que te aconteceu Deus muitas vezes Permite a dor Para que a gente Aprenda A lidar Com as coisas Só que a gente Só que a gente Tem medo E não aprende A lidar Com nada A gente não Cresce Não se desenvolve Nós somos Raquíticos E não Amadurecemos Às vezes Muitas coisas Aconteceram Em nossas vidas Para nós Aprendermos A Perdoar Você Pede Deus Tira isso De mim Deus Você diz Só se E Deus Ai te diz Só se Você perdoar Porque tem Muitas gente Pessoas que estão Doentes Porque não Perdoam Não Saram Porque não Perdoam Estão Sempre doentes A ferida Está sempre Aberta E nunca Sara E muitas Vezes Você não Perdoa Você prefere Que tudo Continue Um caos Na sua vida Você Prefere Estar No caos Do que Perdoar Do que Ir lá Se humilhar Pedir perdão As coisas Meus amados Acontecem Sobre os justos E sobre os injustos A diferença É que sobre os justos Sempre tem Uma saída Porque nós temos Um Deus Sobre Os bons Sempre tem Um futuro Sobre aquele Que serve A Deus Tem sempre Um auxílio Divino Tem sempre Uma salvação Tem o conselho Tem o milagre Veja só O que aconteceu Com Jó Foi uma Tragédia Foi um caos Na vida De Jó Ok meus amados Foi um caos E a gente Poderia pegar Esta história De Jó E fingir Que não aconteceu Porque ele Era um homem Temente a Deus Dizer não Isso não aconteceu Não Porque Jó Era um homem Temente a Deus Um homem sincero Um homem reto Um homem quase Que perfeito Em tudo E veio toda Essa tragédia Na vida dele Não Não acredito Não Não Mas é claro Irmãos A chuva cai Sobre os bons E sobre os maus Sobre justos Sobre injustos Mas o problema Não é o que Acontece com você Ok Guarde isto Por favor Agora Guarde Mas o problema É o que você faz Com aquilo Que te Aconteceu Tem pessoas Que dizem que Enganaram Ok Eles dizem assim Ah me enganaram Me ludibriaram Me puseram Na justiça Ah você vai ficar Reclamando de Deus O tempo todo Que ele não existe Ou você vai Amadurecer E agora Vai aprender A fazer as coisas Direitas Depois que apanhou Ou não Olhem Jó ficava Sentado Coçando Suas feridas A bíblia diz Que ele apanhava Um caco de telha E ele roçava Suas feridas De tanto Que coçava Mas ele estava Ali refletindo Tudo Até que um dia Deus usando Um dos seus amigos Diz Jó O teu primeiro estado Será Seu Primeiro estado Será O homem Mais rico Do oriente Aleluia O seu primeiro estado Jó Qual vai ser Qual o seu primeiro estado Lá no começo E a bíblia diz Que é até muito mais Aleluia Mais rico Mais rico Do oriente Um homem Que tinha ovelhas Boas Casas Filhos Família É de setra Empregados E ele disse Teu primeiro estado Vai parecer Pequeno Diante do que eu ainda Vou fazer Na tua vida Jó E Deus está dizendo Isso pra você Hoje Olha O teu primeiro estado O teu último estado Vai ser maior Vai ser maior Do que o primeiro Porque o que eu vou fazer Na sua vida Vai ser coisa impressionante Olha Você vai subir degraus Você vai subir de nível Eu vou te abençoar A tua dor Aleluia Eu vou aliviar Eu ainda vou fazer Coisas grandes Na tua vida Por quê? Porque a dor de Jó Tinha um destino E a sua dor A minha dor Tem um destino final Aleluia Porque isto aqui Só tem quem serve A Deus Irmãos Quem serve A Deus Tem um destino Esta palavra De destino Esta palavra De certeza De futuro É para o crente fiel Aquele que serve É o Senhor Ok? Eu não sei O que já aconteceu Em sua vida Mas se você crer Este Deus Vai te arrancar Com mão poderosa Deste sofrimento Desta luta Deste problema Porque ele é Deus Mas nós às vezes Às vezes Quando as primeiras coisas Começam a acontecer Em nossas vidas E nossas coisas Começam a sair Do trilho Nós começamos A murmurar Ah não Deus não vai fazer não Não vai não Eu não creio mais em Deus É melhor eu ir lá Para o mundo mesmo As coisas Desencarrilharam E você não crê Mais que Deus existe Jó podia muito bem dizer Não eu não vou mais Crer em Deus Que Deus é esse Não Mas quanto mais Foi a sua dor Mais ele se aproximou De Deus Aleluia Não murmure Contra Deus E dizer que Deus Não existe Ou seja A gente sempre Parte para a murmuração Isso aí irmãos É a nossa carne Nós sempre partimos Para a murmuração Para a reclamação Porque tudo Tudo que fere A nossa fé Congela O nosso coração Tudo que fere A nossa fé Congela O nosso coração Irmãos Eu estou aqui Pingando de suor Pingando Tudo que fere A nossa fé Congela O nosso coração Em vez de confiarmos Que Deus Tem propósitos Com as má notícias Com as dores Com as frustrações Que acontecem Jesus disse Para nós Irmãos Na sua palavra No mundo Tereis aflição Mas tem de bom ânimo Eu venci O mundo Jesus quer dizer Aqui que Não vai te tirar Da aflição Mas no meio dela Ele te diz Eu vou estar Lá com você Assim como ele esteve Com Sadraque Mezaque Abednego No meio da fornalha Daniel 3 16 a 18 A Bíblia fala Que os discípulos Estavam Num barco Em grande tempestade E eles Olham E dizem Quem é este Que está dormindo? Resposta O autor Dos milagres Aleluia O autor E consumador Da nossa fé Estava deitado No barco E mesmo ali Jesus estando presente O problema veio Porque tem pessoas Que dizem assim Não Se eu aceitei Jesus Eu agora vou ficar rico Eu não posso mais ter problema Olha aqui o problema Jesus está dentro do barco E olha a tempestade Que veio O homem que tinha Todo o poder Nas suas mãos Estava dentro De um barco Açoitado Pelas ondas Aleluia Estava em perigo Porque mais Que Jesus Estivesse ali Dentro do barco Aquela tempestade Veio do mesmo jeito Aleluia Jesus estava no barco Mas as ondas Agitaram Do mesmo jeito Jesus estava no barco E todo mundo Estavam cheios De medo Do mesmo jeito Aleluia Cheios de pavor Porque a presença De Jesus Não inibe O que vem Contra você Mas prepara Para você sair Quando as coisas Vêm Contra você Olha só Quando a tempestade Veio Jesus levanta E dá uma ordem Olha Quando a tempestade Vier a você Você não tem Que ficar com medo Ou pular Fora do barco Para morrer afogado Não Mas você tem Que esperar Dentro do barco Esperar dele Uma ordem Porque é Na ordem dele Que você Vai sair Da tempestade E a última palavra É a palavra De Deus Aleluia Porque milagres Obedecem A voz Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Os milagres Tem que obedecer A voz do Senhor E quando Deus Fala para Jó Teu primeiro estado Vai parecer pequeno Diante do que eu vou fazer Jó Eu penso que se Jó Fosse incrédulo Ele podia olhar Para o seu corpo Todo inchado De chagas Purguentas O pus saindo Pelas chagas Afora Ele se raspando Com o carro de telha Um homem que era rico Um homem que era poderoso Oh meu Deus Oh Deus E Deus chega E fala para ele Olha Jó O teu primeiro estado Vai parecer pequeno Diante do que eu vou fazer Na tua vida E aconteceu Deus Deu a Jó O dobro de filhos O dobro de gado O dobro de jumentos Aleluia Glória a Deus O dobro da saúde Tudo foi dado Em dobro E aqui nós vemos Irmãos Que Jó Entrou Para a história Aleluia Jó Entrou Para a história Não porque foi perfeito Mas porque superou a dor Em Jesus Cristo Olha Você pode ficar lamentando Dizendo Sofro demais Sou injustiçado Sou Retaliado E você só fica Se vitimando Mas eu quero te dizer O poder dos poderes Está com você 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 tem o poder E o Ré da Power Da Power Is With You A Força de Deus Está com você Você tem o poder Para sair Desta má situação Porque você não aprendeu ainda A escutar a voz de Deus Por isso que não saiu ainda E eu não saí ainda É porque nós não ouvimos A voz de Deus Porque a palavra de Deus Diz assim Eis que vos dou o poder Para pisar As serpentes E os escorpiões E nenhuma força do mal Vos fará dano Algum É Deus que fala na sua palavra Aleluia Glória a Deus E a última palavra Daquele que tem a última palavra Aleluia Amados Ultimamente Eu estou passando Uma 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 prova Uma situação muito delicada E nos traz um desconforto Muito grande Muitas vezes Ok irmãos E quando isso acontece Nós começamos a querer Tomar decisões Sozinhos Dizendo Ah Eu vou fazer essa coisa Ah Eu vou fazer aquilo Ah Eu vou fazer aquilo Outro A gente começa a querer Inventar coisas Querer fazer coisas Do nosso próprio eu E já queremos O que nós estamos querendo Nós já estamos querendo Pular do barco Ok irmãos Quando as ondas Batem no nosso No nosso medo É maior do que a confiança Naquele que está dormindo Viu irmãos Jesus está no barco Jesus está no seu barco Aleluia Ele está no seu barco O teu barco não vai afundar Aleluia Porque ele está no barco Ele está dormindo Mas quando ele se levanta Quando ele se põe de pé A última palavra é a dele E ele diz Ondas Acalmem-se E elas acalmam Porque a última palavra É a de Deus Olhem Jó ficou dias Se lamentando E se coçando Suas feridas Mas no momento certo O Deus que fez O milagre aparecer Soltou uma palavra Aleluia E toda restituição Começou a vir Sobre a vida de Jó Principalmente Sua família Sua saúde As suas carnes começaram A ficar perfeitas Aleluia Começaram a serem restituídas Olhem só Você está ouvindo Essa mensagem Hoje à noite Hoje de manhã Hoje à tarde Conforme essa mensagem Chega aos seus ouvidos E na sua casa E Deus Diz Você está No mundo natural Aleluia Acidentes Acontecem Quebras Financeiras Acontecem Na vida De qualquer pessoa Ok Pessoas Nos desonram Pessoas Nos maltratam Pessoas Nos traem Pessoas Nos desrespeitam Pessoas Te ferem Pessoas Te retaliam Na sua cara E nós Precisamos Lidar com isto Irmãos No nome de Jesus Como Jó Lidou Com seus falsos Amigos Seus falsos Amigos Ele pensava Que eles eram Fieis Porque o amigo Que é verdadeiro Ele não deixa O seu amigo Ele fica do lado dele Aja o que acontecer Aja o que houver Ele vai estar Sempre do lado dele Mas Jó Teve muitos Falsos amigos Retaliaram ele Não Você Fez algo Contra Deus Você pecou Eu não entendo Por que você perdeu Tudo que você tinha E as vezes Nós ouvimos isso Irmãos Porque você não soube Administrar O que Deus te deu Porque você não soube Fazer a maneira certa Que tinha que ter sido feita Quem sabe As vezes nós Nem sabíamos mesmo Mas uma coisa Eu te digo Deus não quer Que nós Jogamos isso Na cara das pessoas Nós precisamos Lidar Com estes problemas Vamos parar De transferir Para Deus Aquilo que podemos Fazer No meio Da tempestade Aleluia Glória a Jesus Pare de culpar A você mesmo Pare de culpar A Deus Das coisas Que você deveria Aprender No meio da dor E as vezes Você não aprendeu As vezes Eu não aprendi Inclusive Até que Quem não serve A Deus Pode aprender Pare de transferir Para Deus As coisas Que você Deveria Fazer Ok Porque é quando Nos falta tudo Que começamos A reconhecer A Deus O Deus Da provisão As vezes É quando nós Estamos na dor É que você Conhece Jeová Rafa É quando Tudo sai Do controle É que conhecemos Em Jesus Que está Acima Ele está Ainda no barco Aleluia Que pode Acordar E soltar Ok Irmãos Uma palavra Amados Procuremos Andar Diante De quem Teve Mais Dores Do que Nós Jesus Cristo Filho de Deus Porque quem Sofreu mais Dores Não cai Mais diante De qualquer Dor Aquele que já Sofreu muitas Dores Não vai cair Diante de qualquer Dor Tem experiência Para lidar Com aquela Dor Com esta Vida Tem fé Que as Coisas Vão Continuar Dando Certo Porque Jesus Está no Barco Aleluia Porque se eu Estava na Tempestade Do barco E não Me afundou O que é Que vai Me afundar Agora E Deus Está te Dizendo Tem um Motivo Nesta Tua dor Há um Motivo Tem um Motivo Nesta Perda Você Está Frustrado Tem um Motivo Deus Quer fazer Você Crescer Hoje Deus Quer te Levar Para Outro Nível Aleluia Agora Ele Quer te Amadurecer Glória Deus Ele Quer te Livrar Desta Imaturidade Emocional Que muitas Vezes Nós Temos De achar Que o Mundo Todo Está Contra Nós Que tem Pessoas Que se Se não Tiver Problemas Ele Cria Um Problema Irmãos Eu conheço Pessoas Que se Não Tiver Problema Ele Cria Ok E Outros Em vez De usar As decepções Para Crescer Não Ele Está Sempre Voltando Ao Passado Está Preso No Passado Está Preso Lá No Passado Irmã Jaciane Alves Seja Bem Vinda Amada Em nome Jesus Ele Está Preso No Passado Como Povo De Israel Estamos Sempre Se Lembrando Das Cebolas Do Egito Ah Moisés Se Tu Não Tivesse Nos Tirado De Lá Do Egito Hoje Nós Estaríamos Comendo Aquelas Cebolas Gostosas Do Egito Esqueça As Cebolas Do Egito Esqueça O Egito O Egito É O Mundo Esquece Ele É Bom Demais Não Tem O Mestre Da Galileia O Mundo É Muito Bom Mas Ele Não Tem O Mestre Da Galileia Olha Para Frente Onde Está Teu Destino O Camino É Longo Mas Canaã É Logo Ali Aleluia É Logo Ali Glória Deus A Aurora Já Começa A Despontar Na Tua Vida Louvado Seja Deus Aurora Já Está Arraiando Oh Aleluia Glória Deus Não Perca Seu Melhor Momento Não Perca Seu Melhor Temporada Por Coisas Que Não Que Não Agradam A Deus A Melhor Fase De Nossa Vida Está Para Começar Eu Digo Isso Por Mi Mesma A Melhor Fase Da Minha Vida Está Para Começar Porque Eu Tenho Dois Anos Que Eu Tenho Passado Tanta Luta Na Minha Saúde Financeiro Em Todos Os Lados Mas Eu Sei Que A Última Palavra É A De Deus E A Melhor Parte Da Minha Vida Está Para Começar Aleluia Nosso Futuro É Garantido Amados Às Vezes Na Nossa Jornada Há Coisas Que Parecem Ser O Fim Do Túnel Mas Eu Te Digo Na Verdade Não É O Fim Mas É O Início Do Ciclo De Uma Vida De Uma Fase É O Início De Algo Novo E O Que Você Vê Como Fim Deus Vê Como Começo Então Quando Você Está Pensando Que É O Fim Deus Está Te Colocando No Começo Pois Ele Está Te Treinando Ele Vai Ser Valorizado Ao Sair Desta Dor Deus Pensa De Você Aleluia E Você Vai Ver Que As Coisas Que Feriram Teu Futuro Que Freiaram Teu Futuro Elas Terão Fim Porque Deus Vai Dizer Basta Enaf Basta Aleluia Porque As Mesmas Pessoas Que Te Feriram Deus Vai Fazer Elas Te Curarem Porque Te Fizeram Sofrer E Como Jesus Entende Todo Este Assunto Este Processo Ele Não Vai Te Livrar De Passar As Coisas Mas Ele Vai Estar Conosco Ele Vai Estar Conosco No meio Da Tempestade No meio Delas Imagina Se Deus Livrasse Davi Do Leão E Do Urso Como Ele Saberia Como Matar Golias E Como Seria A História Do Povo De Israel O Gigante Se Levanta Contra Você Não É Para Te Matar Mas Para Te Tornar Capaz De Vencer Um Gigante Aleluia Porque Deus Depois Que Davi Matou Golias Seu Nome Foi Soprado Dentro De Israel Como Um Valente Como Guerreiro Como Guerreiro Forte E Seu Gigante Não Tem Como Chegar No Trono Glória E Ser Vencedor E Se Nós Olharmos Bíblicamente Quantas Vezes A Tragédia Aconteceu Ou Repetiu Quantas Vezes Na Vida De Jó A Tragédia Foi Tremenda Irmãos Quantas Vezes Os Filhos Morreram Uma Vez Ficou Doente Quantas Vez Uma Vez Quantas Vez Ele Perdeu Os Bens Uma Vez E Porque A Dó Ela Vem Para Nos Ensinar Aleluia Ela Só Volta Se Nós Não Aprendermos Ok Irmãos Se Nós Não Aprendermos Porque Tem Pessoa Que Sofre Sofre Mas Não Aprende E Jó Aprendeu Agora A Dó Não Tinha Mais Espaço Para Voltar Só Se Você Dê Lugar E Não Aprendeu Por Exemplo Quantas Vezes Lázaro Ressuscitou Uma Vez Quantas Vezes O Fogo Caiu Do Céu É Com Elias Uma Vez Quantas Vezes O Aleijado Do Tanto De Betesda Foi Curado E Andou Uma Vez Porque Milagres Para Uma Doença Só Acontece Uma Vez Não Acontece Duas Porque se Precisar De Duas Você Fez Alguma Coisa Errada Neste Processo Deus É Perfeito E Ele Ele Faz Todo Planejamento Para Que Você Cresça Na Terra Porque Só Quando Você Cresce É Que O Nome Dele É Glorificado Aleluia Glória Deus Crescer Em Jesus Quando Você Está Crescendo Deus É Glorificado Louvado Seja Deus E É Por Isso Que Ele Permite A Tempestade No Barco Glória Deus Maristela Deus te Abençoe Minha Amada Por Isso Que A Tempestade Chegar No Barco Para Você Continuar Crescendo Eu Não Temo O Que Pode Vir Sobre Mim Você Diz Eu Não Temo O Que Pode Sobre Mim Eu Só Temo Que Venha Algo Sobre Mim E Jesus Não Esteja No Meu Barco Mas Se Jesus Estiver No Barco Pode Vir Qualquer Tempestade Porque Eu Vou Estar Seguro E Às Vezes Mesmo Jesus Estando No Barco Tem Alguns Ainda Que Não Aprendem Porque Não São Sinceros Consigo Mesmo Jó Foi Sincero Correto Temente A Deus Em Tudo Aleluia Nos Diz A Bíblia E Seu Último Estado Foi Melhor Do Que O Primeiro Aleluia Porque Jó Soube Passar Ok Irmãos O Amadurecimento Aquilo Que Você Chama De Dô É Um Amadurecimento Espiritual Para Sua Vida Deus Continua Te Dando Novas Oportunidades Aquilo Que Você Chama De Fracasso É Uma Oportunidade Que Deus Está Te Dando Caiu Levanta Sacode A Poeira Anda Porque Deus É Contigo Aleluia E O Mais Bonito De Tudo Na Vida Irmãos De Jó É Que Ele Passou Por Todos Esses Fracassos